Nesta segunda aula do capítulo 1 do curso de geometria plana, são apresentados definições de ângulos de diversos tipos. Utilizando dois segmentos de retas concorrentes, ou seja, duas retas que têm um ponto em comum, é formado um ângulo cuja abertura pode ser medida em graus, grados ou radianos. Em geometria, a medida mais usada é graus, representada pelo mesmo símbolo usado quando usamos um algarismo e um símbolo para representar primeiro, segundo, etc. No slide é apresentado o valor para 90 graus. O ponto de encontro ou intersecção dos dois segmentos de retas que formam o ângulo é denominado de vértice do ângulo. Se marcarmos um ponto em cada um dos segmentos de retas que o compõem, por exemplo, o ponto A em um dos segmentos e o ponto B no outro segmento, e denominarmos o vértice de K, poderemos denominar o ângulo de AKB, podendo ser usado com símbolo de ângulo antes das três letras, ou não. No slide é mostrado o símbolo para ângulo antes das letras AKB. Neste segundo slide, desta segunda aula, são apresentados ângulos opostos pelo vértice. No caso de ângulos opostos pelo vértice, os ângulos são formados por duas retas, diferentemente do caso anterior, que usava dois segmentos de retas. Neste caso, são formados quatro ângulos, opostos dois a dois pelo vértice. No slide é apresentada, na figura 1.5, duas retas concorrentes que formam os ângulos AKB, AKC, CKD e DKB. Os ângulos AKB e CKD têm o mesmo valor e são opostos pelo vértice. O mesmo para os ângulos AKC e BKD, que também têm o mesmo valor e são opostos pelo vértice. Os ângulos opostos pelo vértice e que possuem o mesmo valor, são ângulos congruentes, pois, realizando uma rotação de um dos ângulos, ele pode ser superposto ao ângulo oposto. Este terceiro slide, desta segunda aula, do capítulo 1, continua apresentando outros tipos de ângulos. Inicialmente é apresentada a definição de ângulo reto. Um ângulo é denominado de reto, quando é composto por dois segmentos de retas perpendiculares, ou seja, segmentos de retas que têm abertura de 90 graus. No vértice de um ângulo reto, é desenhado um pequeno quadrado com o símbolo de grau no centro. O valor 90 não é obrigatório de ser apresentado. Na segunda parte do slide, são apresentados ângulos complementares. Um ângulo do tipo reto é dividido por um segmento de reto, formando dois ângulos. No caso da figura 1.7, o ângulo reto AKB é dividido pelo segmento de reta KC. Assim, temos dois ângulos, AKC e BKC. Somando os valores destes dois ângulos, temos o valor de 90 graus. Deste modo, quando dois ângulos adjacentes têm seus valores somados e resultam em 90 graus, dizemos que estes dois ângulos são complementares. Este slide continua a apresentar outros tipos de ângulos. Inicialmente, é apresentada a definição de ângulos suplementares. Se em uma reta marcarmos dois pontos, por exemplo, E, E, F, e entre estes dois pontos marcarmos o ponto de vértice K, e a partir do ponto K traçarmos um segmento de reta, este segmento de reta divide o ângulo EKF em dois ângulos, FKG e EKG. Se os valores de abertura destes dois ângulos forem somados, teremos um valor de 180 graus. Assim, quando dois ângulos adjacentes tiverem os seus valores de abertura somados e este valor de soma resultar em 180 graus, dizemos que estes dois ângulos são suplementares. A segunda parte do slide apresenta a definição de ângulo agudo. Por definição, um ângulo agudo é um ângulo que tem um valor de abertura inferior a 90 graus. No caso da figura 1.8, o ângulo GKE é um ângulo agudo. A terceira parte do slide apresenta a definição de ângulo obtuso. Por definição, um ângulo obtuso é um ângulo que tem um valor de abertura superior a 90 graus. No caso da figura 1.8, o ângulo FKG tem um valor maior que 90 graus, e, portanto, é um ângulo obtuso. Este slide apresenta a definição de bissetriz e mediatriz. Na primeira parte do slide é apresentado um ângulo AKB e um segmento de reta KC, que divide o ângulo AKB em dois ângulos de valores iguais, AKC e BKC. Este segmento de reta que divide o ângulo em dois ângulos iguais é denominado de bissetriz do ângulo. Na segunda parte do slide é apresentada uma reta denominada de T, onde foram marcados dois pontos A e B. Em um ponto que possui distâncias iguais dos pontos A e B, é marcado um ponto K. No ponto K é traçada uma reta denominada de M perpendicular à reta T, ou seja, que tem 90 graus de ângulos com a reta T. Sobre a reta M é marcado um ponto M. Ambos os ângulos AKM e BKM são ângulos retos, ou seja, os ângulos AKM e BKM são suplementares. A reta M, que é perpendicular e passa obrigatoriamente pelo ponto médio entre A e B, é denominada de reta mediatriz do segmento de reta AB. Este slide desta segunda aula do curso de geometria plana apresenta a equivalência entre os valores de abertura nos diversos tipos de unidade de medidas utilizados. Deste modo, o valor de 90 graus equivale a um valor de 100 grados, ou a um valor de π sobre 2 radianos. A denominação π representa um valor numérico de 3,14159. Um ângulo de 180 graus equivale a um valor de 200 grados, ou a um valor de π radianos, ou seja, 3,14159 radianos. A segunda parte do slide apresenta o conceito já citado de retas perpendiculares. Duas retas concorrentes, que têm um grau de abertura entre elas igual a 90 graus, ou seja, apresentando 4 ângulos iguais a 90 graus, são ditas serem perpendiculares. Assim, os ângulos AKD, ABB, BKC, DKC, apresentam abertura de 90 graus e são suplementares 2 a 2. A segunda parte do slide apresenta o conceito já citado de retas perceisters 4 a 1, Obrigado.